e aí galera do youtube beleza bem-vindos de volta ao arqueria master e neste vídeo vamos fazer uma coisa diferente como está aqui no título vamos jogar soft com os parça isso aí bom galera minha primeira experiência com airsoft eu não sei como vai ser muito eu já atirei com o airsoft com a 12 do meu primo provavelmente você vai lá ver um maluco com 12 isso aí eu fiz um um capacetinho que eu vou colocar o celular aqui para gravar em primeira pessoa mesmo e não vai ser tipo competição essas coisas só vou fazer um vídeo dinâmico com o negócio aqui na minha cabeça gravando a maioria das coisas que eu vou ver então daqui a pouco meu irmão e a galera vão chegar aí e daí provavelmente esse é o único vídeo que eu vou fazer eu falando assim o resto vai ser só tiro porrada e bom então bom galera espero que vocês tenham gostado e vamos nessa e aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí